Oh wow, it's beautiful Então, estás aonde? Ainda demoras? Já cheguei faz tempo Onde é que estás? Estás aonde? Toma um banho sem vontade e ponha uma a sair de casa Sei que hoje à noite vou me encontrar com a fulana Noite aborrecida, sei que não se passa nada Mesmo a dama, mesmo o som Mesmo sítio, mesmo nada Por que é que eu saí de casa? Mano, às vezes me pergunto Mesmo o e da vez passada foi o mesmo assunto Eu decorei as misturas do DJ que está a tocar Peço uma para ou só para ver se vai cuidar Só que não está Nesse meio desse e o e não vou me juntar Podia ficar no meu crib, campo ou a jantar Figuras públicas não perdem uma noite Querem estar em todos os spots, por isso não estão a brilhar Mesmo o som, mesmo o eixo, mesmo a dama Já limpei mais de metade, outra parte eu não quis Farto de Luanda, vou voar um pouco no uís Se vou para a rua, eu sou pra shows Já tô farto dessa city, mesmo as chiques, mesmo o club Já tô farto dessa city, mesmo as chiques, mesmo o club Já tô farto dessa city, mesmo as chiques, mesmo o club Já tô farto dessa city, mesmo as chiques, mesmo o club Já tô farto dessa city, mesmo as chiques, mesmo o club Já tô farto dessa city, mesmo as chiques, mesmo o club By the way Mesmo as chiques, mesmo o club Tudo igual a noite de hoje, só um clon da noite de ontem Sempre as mesmas histórias, mano, garções que te contem Toma like, essa é a fulana, ainda pera por convite Esse é o preço que ela paga pra postar que tá na VIP Yeah, peruque emprestada, roupa com etiqueta Nisso ela tem estrada, longe de ser reto Viu pra poeta que ele assume, já ligou pra cancelar PGR tá no pé, não tá podendo se espalhar Blá no B, olha pra mim, mas vai precisar do abecedário todo Eu, hum, sou letrado nesse jogo Sem seu game te consola, sorry mano, nada contra Mas num pauso com quem olha pro teto Quando chega a conta, vás me chamar de agarrado Mas nessa não caio Nunca te vi comigo em nenhum dos meus ensaios Então mano, com licença, procuro um dos teus pankos Vim boli, tenho que subir o popo Já tô farto dessa city, mesmo as chiques, mesmo o club Já tô farto dessa city, mesmo as chiques, mesmo o club Já tô farto dessa city Já tô farto dessa city Já tô farto dessa city Já tô farto dessa city